Boas pessoal, bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje estamos aqui para a Alvalade porque hoje há jogo do Sporting contra o Varzim para a Taça de Portugal como podem ver aqui eu já tenho aqui a camisola deste ano, vai sair um vídeo especial sobre estas camisolas que eu mandei vir não foi só esta, foram mais, mas esperem, pelo menos eu penso que no momento em que eu estou a pôr este vídeo esse ainda não saiu, mas já, só neste momento 4h30 eu tive agora uma conferência com os pilotos da Williams de Fórmula 1 que eu meti lá no meu Instagram a dizer que ia ter, ganhei um sorteio da Fórmula 1 mas acabei por não ter tempo para fazer a minha questão, eles estiveram lá tipo 15 minutos, aquilo foi... até foi giro, pronto, eram 15 pessoas, eu acabei por não ter a minha pergunta respondida mas ao menos vou receber o que é para assinar em casa, portanto, está bom são neste momento então 4h30 e eu primeiro vou para o inglês, já, eu estou no inglês no Cambridge primeiro vou para lá e depois vou, é, aquilo é perto da Estação da Guarda do Oriente e depois vou então para a Alvalade hoje, o segundo anel não está aberto e portanto, hoje, vamos ver o jogo para a Curva Sul já aqui estamos no estádio e fui buscar os cascos que eles ofereciam com a Game Box pá, isto aqui vem com a cara do João Mario, portanto, deve ser a primeira e a última vez que os vou utilizar já aqui estamos, o segundo anel está fechado, mas este aqui até está mais ou menos composto faltam 5 minutos, bora lá o Varzinho até levou muitos adeptos, já estão a ver aí, devem estar aí à volta de umas 250 pessoas o que é bem bom para o Varzinho agora vamos lá o Viva 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 o V O Ludo sabe que o teu amor eu sou doente Farei o meu melhor para te ver sempre na frente Irei onde o coração me levar e sem receio Farei o que puder pelo meu sonho E todo o mundo sabe que o teu amor eu sou doente E o meu melhor para te ver sempre na frente E eu farei o que puder pelo meu sonho Primeiro tipo a oportunidade de perigo de minuto 16 Vamos lá Canto para o Sporting O Vardinho poderia ter marcado agora e é só que eu sou muito amuros Vamos lá Canto para o Sporting Para o Sporting Com a ter Minuto até dois para o ladrinho Sporting 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 O que é que é que vai, é que vai vir ao Jovem? O que é 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 aYeah! O que é que é que é que é a Supermédia? Oh! Xizou o Jovem? овou! Milhado 38 Mais um tempo que faz Intervalo, não estamos a ligar nada, é muito feliz O Varzinha já podia ter marcado 3 vezes, pelo menos. O Sporting teve muitos ganchos, mas não tem nada em nada, não coates no party. Mas é, nos passam na parte, pode ser que o melhor um bocado. E o Sporting vai jogar! O Sporting também estava no Sporting. Grava, 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 grava! Grava para o Blob! O Sporting! O Sporting! O Sporting! O Sporting! Olha, o trabalho está terrível naquele lado. É toda a areia que não ajuda em nada, já. Está um bocado mal, tá? Vai ao outro lado. O Sporting! 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 O que é que são os ambos dois atrás? Obrigado por ele! Número 28, Pedro Gonçalves! 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 Um! Zero! Um! Zero! Epa! Espereza! Tipo o ovozinho. Fogo! Caracas! 30! Caracas! Planalto e vamos lá Bora Virgínia Acreditamos todos em ti Olha o Ronaldo O Ronaldo da Pova de Brasil É o Ronaldo da Pova Graças 1 minuto e 80 e não há muito tempo Vamos lá Ladrão Verão tipo ao Sporting Porro É o Zooliganos da Oquechete Um deles é da Oquechete Pedro Gonçalves a.k.a. Pot Para bater o penalti Saiu o amarelo para o gajo do Ora vamos lá Amarelo para o Murilo Freitas Crack Antigo jogador do Tondela Achou Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não É o Oquechete Marcou com o número 28 Pedro Gonçalves 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 Dois Um Dois Vamos Passaram várias horas Hoje é sexta-feira já São duas e meia da tarde O meu cabelo está terrível Mas já Ontem o Sporting acabou por não jogar muito bem Tivemos sorte Eu diria Foi frequinho O Varzinho para cá não estava a esperar de estar a jogar tão bem Eles até levaram muitos adeptos por acaso Devem ter levado aí À volta dos 150 Talvez 200 Mas vamos para o próximo jogo Quarta-feira Em Alvalade contra o Dortmund Espero que a casa cheia Para o jogo da Champions Portanto Vamos lá então Espero que tenham gostado deste vídeo Se gostaram Deixem o like Subscrevam Ative o sininho E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON